Hora de conversar com a Dora Kramer por aqui. Dora, ontem nós vimos o Lula reunido ali com 26 governadores, 27, mas o Distrito Federal. Se não governadores, pelo menos, enviaram ali seus representantes. Fez aquela caminhada extremamente simbólica do ponto de vista da imagem, né? Descendo a rampa do Palácio com políticos de diferentes matizes ideológicas dizendo que não vai ter golpe por aqui. Que leitura você faz desta imagem e desta reunião, Dora? Bom dia, Ellen. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia, todo mundo. Olha só, os simbolismos, ok, está tudo perfeito, mas sabe o que eu estou prestando mais atenção, gente? É nos simbolismos à parte, temos as questões concretas, né? Porque é claro que se de um lado houve aquele simbolismo do terror, mais do que simbolismo, materialização, evidentemente, do terror, tivemos desse lado o que aquilo suscitou, o que aquilo resultou? Numa unidade nacional e até internacional em defesa da democracia que se materializa na figura do ex-presidente, desculpa, do presidente da república, claro, não é? O Lula. E aí se formou esse cordão de solidariedade que, politicamente, é muito bom para ele. Agora, ele também tem desafios. Quando eu falei de simbolismos à parte, há problemas concretos? Há na política e há na questão policial. Na política, esse presidente Lula reuniu um amplo espectro de solidariedade, né? Imagine se ele conseguiria reunir governadores, enfim, toda essa rede de apoio, se não fosse em reação ao que aconteceu. Mas aí fica o desafio, não é? Ele vai precisar saber falar, ter como falar com esse pessoal que não concordou, porque a direita sofreu um baque, tá? Que eu não posso nem dizer, não dá para dizer que é definitivo, porque na política nada é definitivo. E além do que, há pessoas preparadas, capacitadas, dispostas a ocupar esse espaço. Mas não vai ser agora, porque agora o efeito é do baque. A tarefa principal agora é do presidente Lula saber falar a essas pessoas que discordam do que houve. São contra ele, não votaram nele, são oposição ao governo dele, mas não concordam com o que houve. Como atrair essas pessoas, como falar com essas pessoas, como conduzir o país a um ambiente de civilidade entre a divergência. Não é conduzir o país a um ambiente de concordância, não. Mas de civilidade entre os divergentes. Esse é um desafio. Na questão policial, é um problema novo. Nunca tivemos isso nessa magnitude, nem depois, muito menos depois da redemocratização. O que o presidente, o que o governo vai precisar fazer? Vai ter que ter uma ação rigorosa. E durante muito tempo, gente, a gente vê lá um negócio dos Estados Unidos no Capitólio, que ainda as consequências ainda estão em curso, dois anos depois. E tem um desafio aí, porque de um lado é preciso ser rigoroso, de outro é preciso fazer isso de uma maneira a não cair no autoritarismo, a preservar os direitos e garantias individuais sem condescender com a ilegalidade. Parece alguma coisa assim, dito assim, fácil? Não, não é fácil. É extremamente complicado, principalmente, porque é um cenário novo para o país e para o presidente Lula, que nos dois governos anteriores não teve nada nem parecido. Aliás, nenhum dos presidentes do Brasil tiveram isso, um cenário sequer parecido. Então, os desafios são inocentes. Nesses dois campos, no campo da legalidade, que eu estou chamando só para permitir aí um jogo de palavras, de polícia, no ambiente de polícia, e o ambiente da política, que é o Lula capitalizar, ok, politicamente, essa solidariedade, mas saber, fazendo isso, atraindo, compreendendo, sabendo ouvir que, olha, tem uma oposição, tem muito mais gente do que lá atrás, nos outros governos, que discordam do governo do PT. Essa gente não pode ser criminalizada, está certo? E como fazer isso? Esse é o desafio. Há, nesses dois campos, tarefas espinhosas, grandiosas e bastante complexas para que o governo, não digo só presidente Lula, porque aí o governo abarca tudo, poderes legislativo, executivo e judiciário. A tarefa é de todos juntos. Perfeito. Rapidamente, Dora, vamos falar um pouquinho sobre os acampamentos, enquanto os acampamentos estão sendo desmobilizados, o ministro da Justiça trouxe o balanço de mais de 1.500 pessoas detidas, o governo voltou a culpar as forças de segurança do Distrito Federal por omissão nesses ataques. Também tem o outro lado, a autocrítica em relação a como o próprio governo lidou com as informações de que dispunha até ali em relação ao que aconteceria no domingo, e o que faltou de informação também, né, Dora? Vem cá, Sheila, não tem autocrítica, né? É isso que você está falando. Porque não houve autocrítica. É, há críticas, assim, de bastidor, alguma coisa explícita. Não houve o reconhecimento, não é mesmo? Que houve, no mínimo, desatenção. Se o governo mira no governo do Distrito Federal, que, obviamente, falhou miseravelmente, e aí, não sei se por má fé, sabe? A questão aí é muito difícil, muito grave. Agora, do ponto de vista do governo federal, obviamente que houve, no mínimo, desatenção. Olha só, na posse, o que aconteceu? Houve um esquema duro, rigoroso, de segurança, precaução, e não houve nada. Lá no dia 12, nada de pior, lá no dia 12 de dezembro, na diplomação, aquilo serviu de alerta, houve uma tentativa, mas como também havia atenção, isso não passou de tentativa do vandalismo. aquele atentado com um caminhão de combustível, conseguiu ser desmobilizado, teve fator sorte e tal, mas ali havia muita atenção. Então, não acho que as pessoas devam ficar ajoelhando no milho e se açoitando, né? Mas é que ajuda a solução ou a administração dos problemas, cada um assumir as suas responsabilidades para que se saia dessa, sabe, desse ambiente de troca de acusações, foi você, foi eu ou não, foi aquele quem começou, e se evolua para uma situação de enfrentamento dos problemas. Bem, Dora, a gente vai voltar a conversar amanhã. A gente volta a conversar amanhã, né? A menina, vocês já perceberam como é que a gente combina na palheta de cores? Outro dia foi o amarelo, agora é o rosa, o vermelho, o vinho. Estamos prontos a cantar. Olha só, a harmonia. Como é que você disse, Sheila, a qualquer momento, foi isso? É, a qualquer momento a gente volta a conversar com esse mesmo alinhamento, com essa mesma harmonia entre poderes. Dora, um beijo para você. Até amanhã. Beijo, até mais.